Nesse final de semana também acontece o festival de rosa do deserto da Feira do Porto. E nesta edição, parte da renda arrecadada será revertida em doação para o tratamento de pacientes oncológicos. A reportagem é dela, Nayana Bricá. Dona Geralda é apaixonada por plantas e sempre que pode está levando alguma para renovar o jardim. Hoje ela leva duas mudas de rosa do deserto. Estou levando uma branca dobrada e estou levando uma tipo L14, que é uma bem escura. As plantas são para ela presentear pessoas especiais. Sempre que pode, ela faz isso. É para minha cunhada. Todas essas plantas fazem parte do festival de rosas do deserto que está acontecendo no mercado do porto e segue até o próximo domingo. São centenas de exemplares de várias cores e tamanhos. Com R$ 10,00 é possível levar uma para casa. A partir de R$ 10,00 você encontra vasos de rosa do deserto. Eu tenho de R$ 10,00, eu tenho de R$ 15,00, eu tenho de R$ 30,00, eu tenho de R$ 50,00, de R$ 100,00 e de R$ 200,00. As de R$ 200,00, de R$ 100,00 para cima, são plantas gigantes. Você já pode chegar e decorar a sua casa, seu jardim ficar lindo. A rosa do deserto se adapta bem ao clima matogrossense. Então, quem levar alguma não vai ter dificuldade no cultivo. A rosa do deserto, por ela gostar, ela se adapta bem ao nosso clima matogrossense, por ser uma planta bem áspera em questão de clima. Ela gosta de muito calor e quanto mais sol, mais flor ela produz. Além de ajudar a embelezar jardins, o Festival de Rosa do Deserto tem um apelo social. Parte da renda arrecadada vai ser doada para a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Faz um tratamento de câncer de Cuiabá, que vai ser parte da renda, vai ser revertida para a Associação. A entidade tem um espaço no Mercado do Porto, onde vende itens para ajudar os pacientes em tratamento. A Maria Aparecida é uma das voluntárias e está se tratando há alguns anos. É uma grande alegria, porque a gente está ajudando o próximo, né, que está precisando, aquele que está precisando. E eu também preciso, eu também faço, eu ajudo, mas também sou ajudada, porque eu também faço tratamento de câncer. Porque o tratamento de câncer não é barato. Você tem que ter verdura, você tem que ter fruta, você tem que se alimentar bem para você conseguir a quimioterapia, para você conseguir sobreviver, senão é muito difícil. Então a gente fica muito alegre com a sensibilidade das pessoas para estar nos ajudando a realizar os nossos sonhos, que é ajudar a POC.